Francisco joga 10 com mais um vídeo Capitão América, Deadpool e o Homem de Fé contra a mesinha do vôo Vinny, Rocket Raccoon e aquele lá que eu não sei Vai Francisco, mexe pro ar, mexe pro ar Vini só aumenta o volume Vini só aumenta o volume E aí galerinha, tá de boa né É, o Vinny tá aqui mano, Vinny Ripe BR Falando nisso Talvez hoje vai sair um episódio de Homem de Fé contra a mesinha Algum dia vai ter um vídeo de Skylander Sim cara Abaixa ele pra acompanhar então Por causa que nós compramos o Skylander Precisamente porrada Foi mais alto Não é só gente? É E Skylander, o pessoal sabe que é baruto Deixa eu aumentar aqui Pronto Francisco Eu vou deixar assim pra agora Ixi mano, já morreu o Capitão América Foi pro Deadpool agora Nossa Francisco, Deadpool tá te metendo na porrada Deadpool tá te metendo na porrada Aperta LT e... Ah É o inimigo Aperta LT e RT O especial tá pronto Vai dar especial Aí Francisco, dá especial Pô louco Francisco Aí Matou ele Francisco, agora falta o outro Nossa Nossa Vem que cara é esse E também galera Vai ter série desse jogo quando vim do Hype BR Né Francisco Vai 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 Felizmente porrada É isso É isso Francisco Isso Ganhei Ganhei Não, não, vamos ver né Ó Você já matou o cara mano Falta só mais um Você tá com a vida meio ruim Mas você consegue Vai Nossa Pula Francisco Isso Nossa Não, Francisco tá decisivo mano Será que é você ou ele que ganha Não, ela né Mano do céu Vocês dois Tá com a vida muito ruim Só que se você meter porrada nele ela morre Vai Francisco vai 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 Você ganhou Ah perdeu Francisco Isso aí galera Infelizmente não é que perdeu É galera Então essa foi a vez né Francisco É Vamos mais uma Nossa galera Será qual o personagem que eu vou? Sente aí na cadeira Não sei mano Vinícius escolhe os personagens aí A partir de tarde Francisco Dá um cortão aí Bem marotão É bora lá Isso aí galera Vai começar É mano Rapolê Homem Aranha Versus X23 Que é a filha do Vovirinho Isso Francisco Já começou com especial Já é muito bom Francisco É top que você tem um especial muito rápido velho E tem 5 tipos de especial Vai Francisco Vai rápido Francisco Você tá perdendo muito rápido Dá Dá X X, X, B Vai Nossa Galera Pra Pra primeiro dia O Francisco Com Marvel vs Capcom mano Ele tá bom demais Só que mano Ela tá te matando Francisco Ixi te matou Francisco Mata o Homem Aranha Agora é O Rio Vai Vai Francisco Dá especial Dá especial Francisco Você não vai Aí agora foi Não Não pegou velho Agora mete porrada nela Vai Francisco X, B, Y Vai Não Assim também não né Francisco Porque é o meu contorno né do Vinicius Podia pegar o meu Galera vai dar um corte aqui pra pegar o do Francisco e reiniciar a luz Vai Não, 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 pera ai Francisco Começou a outra não Tá galera a gente já mudou ali pro controle Antes era branco agora pra ele Agora vai Francisco Isso Já começou bem Já começou bem Não dá start Ixi Dá social Isso Francisco Conriou hein Ainda Experiência Vai Francisco Agora Agora é X É B Ixi Não, não é Francisco Estágio B Espera Nossa mano, desligou o contorno Ah Pera aí, pera aí Francisco, deixa ligar Aí já Isso Continua Francisco Continua freneticamente Quem tá ganhando Mano, é ela véi Só que se Não, na verdade era você Só que ele mudou de personagem Dá social Isso Francisco Muito bom mano Calma aí, você tá quase matando o maluco mano E você começou a atacar ele ainda É também especial Não mano, esse pessoal nível zero E eles falam que tá bom mano Porque ele começou a lutar com o cara Já matou ele já Vai Francisco Tem meu Rio É um personagem bom Nossa mano, o Rio é muito bom Ixi, você tá dando start toda hora Vai Francisco Ixi, o cara tá te metendo bala lá Tá, morreu o Rio, mas não tem problema Ainda tem o homem lá Vai social Caraca, que especial é esse Francisco Vai Vou dar pro Vinicius que dá um ataque Ele dá Eu vou passar aqui pra ele Vai Vinicius Uma ajudinha master aí, né Vinicius Esse é o profissional Esse é quase pra ele Ae, já matou Já matou o personagem Francisco, só falta um E tá com a vida lá pertinho Agora é a sua hora Francisco Não Vinicius Deixa ele mano Ixi, você tá de novo mano Desligou na verdade É que corte É que corte Pô, mas ligou o controle de novo né galera Bateria fraca é canseiro Vai Francisco É, é isso Isso cara Esse Ah não, ela defendeu tudo mano Não, mas ela tá com Ela tá com vida pouca Você vai conseguir Francisco É agora ou nunca hein É agora ou nunca Isso Vinicius Ganhou mano Ai galerinha Ai sim Comemora ai mano Fala ai galerinha Ganhamos essa hein É, então deixa o like Se inscreve no canal e É nóis Tchau 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 Tchau